Olá, bom dia a todos, falamos ao vivo aqui da Avenida Paraná na região central de Foz do Iguaçu para acompanhar a solenidade de desfile de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. A solenidade está começando neste exato momento aqui na Avenida Paraná, que já está bastante movimentada e agora nós teremos o acheamento da bandeira nacional, bandeira do Paraná, também de Foz do Iguaçu. Então, ao longo da nossa programação, você vai acompanhar ao vivo todos esses detalhes desta grande solenidade aqui na Avenida Paraná. Continue agora com a cerimônia. A Avenida Paraná é Heber Rosa da Silva. Para que façam as honras militares ao Pavilhão Nacional do Brasil, convidamos o comandante da Capitania Fluvial do Rio Paraná, capitão de Fragata, Renato Ferreira Jacomo dos Santos, o comandante do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado e o comandante, perdão, o comandante da 5ª Companhia da Polícia Ambiental de Foz do Iguaçu. Convidamos o comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de Foz do Iguaçu, tenente-coronel Joacir Augustin de Oliveira. Também fazendo as honras militares ao Pavilhão Nacional do Brasil. Para as honras militares ao Pavilhão Estadual, convidamos o comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, Major Sérgio Almir Teixeira. O comandante do 9º Agrupamento de Bombeiros, Major Jorge Inácio da Silva. Comandante do 9º Agrupamento de Bombeiros já nominado, o comandante, também, perdão, o delegado-chefe da 6ª Subdivisão da Polícia Civil, Rogério Antônio Lopes. Convidamos honras militares ao Pavilhão Municipal, o diretor da Guarda Municipal e secretário interino de Segurança Pública, Jussier Leite Silva. E o inspetor de área da Guarda Municipal, Josney Fagundes. Em respeito aos consulados instalados na região de fronteira, em especial nas cidades de Foz do Iguaçu, Brasil, Ciudade Leste, Paraguai e Porto Iguaçu, Argentina, convidamos os consulis presentes para que façam as honras oficiais ao Pavilhão do Mercosul. Consul honorário da França, em Foz do Iguaçu, Carlos Alberto Onofre, Piedra Buena. Consul honorário da República da Albânia, Hussein Salim Dias. Consul honorário da Turquia, em Ciudad de Leste, Mohamed Maná. Consul honorário da República da Síria, em Ciudad de Leste, Mijail Miskin. Consul honorário da República da China, em Ciudad de Leste, Lucas Shen. Participarão desse ato solene de assinamento dos pavilhões nacional, estadual, municipal, do Mercosul, da Argentina e do Paraguai, autoridades civis, militares e eclesiásticas, bem como vereadores, secretários municipais, diretores e líderes religiosos. Convidamos aos senhores e senhoras para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, o Hino de Foz do Iguaçu, sob a comando e regência do primeiro-tenente Gildson da banda do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Ouviremos apenas o Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, posição de sentido, então, para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, posição de sentido, então, para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, posição de sentido, então, para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, posição de sentido, então, para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores,leri aceitados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O excelentíssimo senhor presidente de Foz do Iguaçu embarcará em um veículo oficial do Exército Brasileiro ao lado dos comandantes militares. No segundo veículo oficial farão as honras militares de revistas tropas o vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Nilton Bobato, acompanhado dos comandos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Polícia Civil. A CIDADE NO BRASIL 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 Qual o convite que ainda dá para deixar para a população aqui de Foz do Iguaçu? Ainda há tempo de me prestigiar pessoalmente aqui Está muito bonito a população em grande massa comparecendo para prestigiar o evento Crianças, jovens, adultos, famílias que vieram prestigiar o evento Então muito obrigado e um ótimo desfile para o senhor Obrigado a todos e feliz 7 de setembro Obrigado, agradeço Continua aqui o nosso bate-papo com os vereadores aqui de Foz do Iguaçu Ao meu lado quem está chegando é o vereador Eliseu Euliberato Bom dia, uma festa muito bonita aqui na Avenida Paraná Bom dia, uma festa muito bonita com a participação da comunidade, as autoridades presentes Comemorando mais um ano de independência do nosso país, nosso Brasil, nosso querido Brasil E a população compareceu hoje em grande número aqui É, um tempo bonito, né, do sol, um clima agradável E a população prestigiando aqui com grande quantidade de pessoas, alegre, feliz Comemorando mais essa independência do Brasil Também aumenta de uma certa forma a responsabilidade dos vereadores com a cidade de Foz do Iguaçu Com certeza aumenta a nossa responsabilidade diante da população Que vem com um grupo muito bom trabalhando, dedicando E fazendo as mudanças necessárias para melhorias na nossa cidade Como já houve nessa semana, aprovação do Distrito Industrial Que vai gerar rendas e emprego para o nosso povo e nossa gente Então isso é muito importante, a Câmara está participando aqui ativamente Comemorando 195 anos de independência do nosso Brasil Tá certo Vereador, muito obrigado pela entrevista e um ótimo desfile para o senhor Obrigado, que Deus continue abençoando a nossa cidade e o nosso país Um abraço a todos Obrigado Esse foi o vereador Eliseu Liberato Acabando de falar aqui com a gente na TV Câmara Ao meu lado chegando aqui também o vereador Protetor Jorge Vereador, bom dia para o senhor Como o senhor se sente poder participar dessa cerimônia? É um motivo de orgulho, né? E principalmente agradecer a todas as pessoas que encontram-se aqui presentes E dá tempo ainda, dá tempo de convidar as pessoas a virem para cá Ainda não iniciou ainda, tá? Vem cá comemorar esse momento, né? Que para mim é um momento de alegria, né? É um momento, assim, de início O início de um novo momento, né? Nós somos pessoas novas na política Nós viemos com um novo propósito político Resgate da ética, resgate da moral, resgate do caráter, né? É isso que nós estamos aqui, é esse o meu papel E é isso que eu represento, represento as pessoas que acreditam nesse novo momento Então venham para cá dar tempo ainda para prestigiar esse momento lindo Obrigado É uma oportunidade também para o morador, o eleitor, conversar com vocês E também fazer as cobranças e as sugestões necessárias Com certeza, eu acho que nós somos eleitos para representar a comunidade E faz jus que a comunidade nos cobre Nos cobre uma postura ética E é assim que a gente consegue mudar e mudar para melhor Muito obrigado, bom dia, um ótimo desfile Bom dia a você, bom dia a todos e obrigado, tá? Obrigado Esse aí, o vereador Protetor Jorge Chegando agora também para conversar com a gente O vereador Caco Bom dia, vereador Caco Uma festa muito bonita aqui na Avenida Paraná Bom dia É muito importante a participação da comunidade nessa festa Apesar que o nosso país está vivendo uma crise Uma crise muito delicada com as políticas Mas nós confiamos no país E nós confiamos nos políticos ainda honestos Hoje é um dia também de um momento de reflexão E de sonhar com um futuro um pouco melhor Um futuro ainda melhor para o nosso país, para a nossa nação Hoje é um dia dos brasileiros refletir Então hoje é um dia importante mesmo para todos os brasileiros O senhor imaginava ter tanta gente hoje aqui na Avenida? Porque está bastante movimentado Não, eu não imaginava tanta gente Então o povo é só um patriota mesmo Como é participar dessa grande festa no seu primeiro mandato? Olha, é uma honra, é uma honra muito grande mesmo Estar aqui junto com as autoridades Participando dessa festa Representando nosso povo, representando nossa comunidade A nossa Foz do Iguaçu, muito importante Então muito obrigado Um ótimo desfile para o senhor e um bom dia Obrigado, eu que agradeço Obrigado pela TV Câmara e por essa oportunidade Muito obrigado, agradeço, vereador Então é isso aí, a gente continua vivo aqui Da Avenida Paraná, na região central de Foz do Iguaçu Mostrando todos os detalhes desse desfile do dia 7 de setembro Comemorando aí os 195 anos da independência do Brasil Dentro de poucos minutos, o desfile vai começar aqui pela Avenida Paraná Entidades militares, forças de segurança, forças armadas Entidades civis, escolas públicas e particulares Num desfile aí que deve envolver milhares de pessoas Passando aqui pela Avenida Paraná, no centro de Foz do Iguaçu Eu vou pedir agora para dar uma voltinha aqui também Para mostrar que o público realmente comparece em grande número Aqui na Avenida Paraná Milhares de pessoas aguardando esse tão esperado desfile do dia 7 de setembro Então fique ligado, continue acompanhando aqui a TV Câmara Que você terá todos os detalhes dessa grande comemoração Continue com a festa No momento em que o prefeito Chico Brasileiro Se junta com as autoridades municipais Estaduais, militares, eclesiásticas Lideranças empresariais, entidades representativas Começamos a visumbrar no horizonte O desfile cívico-militar Deste 7 de setembro Continuamos agradecendo a presença das autoridades Aqui presentes, excelentíssima vereadora Rosane Boinho Tenente-Coronel Jank, vereador da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Elias de Souza Oliveira, secretário de Assistência Social do município Tiago Codama, secretário da Agricultura e Abastecimento de Foz do Iguaçu Edir Salvador Nicolai, diretor de Logística da Guarda Municipal de Foz Rodrigo Monzão, diretor de Comunicação da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu Ilustríssimo Felipe Mozares, presidente do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR Daniel Barcelos, diretor da Secretaria de Saúde Neste ato, representando a secretária Inês Beis dos Santos Que justifica a sua ausência Mijael Mesquim Basas Fonso, da Síria, no Paraguai Diretor-Geral do Fórum da Comarca de Foz do Iguaçu, Luiz Glauco Marto Simões José Rui Alexandre, diretor do PROCON de Foz do Iguaçu Delegado da Polícia Civil, Rogério Antônio Lopes Marisete Fabiana dos Santos, coordenadora-general do município de Foz do Iguaçu O diretor da Nona Regional da Saúde, Ademir Ferreira de Souza Renato Ferreira Jacomo dos Santos, comandante, capitão de fragata da Capitania Fluvial do Rio Paraná O presidente do PROCON, Mário Camargo José Maria Petrúcio Júnior, diretor de Secretaria do Meio Ambiente de Foz do Iguaçu Aveliadora Nancy Rafaim Andriola O senhor Eucídio Emílio Cavalcante, secretário de Planejamento e Captação de Recursos de Foz O vice-prefeito de Foz do Iguaçu, Nilton Bovato O senhor Jean-Albert Niuvenhoff, diretor da Secretaria de Agricultura O tenente do batalhão de fronteira, Henrique Pereira Térez Frei Luiz, representando a Igreja Católica Brasileira Senhor Hussein Díaz, consul da Albânia no Brasil A gerente da Carte de Comandos da Federal, Cecília Elizabeth Novatti Senhor Ali Ahmad Dijazi, presidente da Associação Paraguá e Libanesa Árabe Serino Ferentini, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Fernando Augusto Costa Bastos Tenente Cororéu, que comanda o 34º batalhão de espantaria, mecanizado Vereador da Câmara Municipal, Eliseu Liberato José Fagundes, inspetor de área da Guarda Municipal O consul do consulado da Argentina em Foz do Iguaçu, Roberto Dramont José Leite Silva, diretor da Guarda Recebendo cargo de secretário de Segurança Pública no município de Foz do Iguaçu Chefe do Núcleo Regional de Educação, Ivone Aparecida Pérez Miller Senhor Marcos Balgarter, diretor administrativo da Itaipu Binacional Diretor da Secretaria do Meio Ambiente, Thaís Helen Senhor Tenente Coronel, Sérgio Almir Teixeira Comandante do 14º batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu André dos Santos, diretor da Gestão Suas, da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu Excelentíssimo vereador Adriana Luiz Eduardo Luiz Teixeira, diretor superintendente do Fozabito, da Prefeitura Municipal de Foz Excelentíssimo vereador Sra. Rogério de Quadros, presidente da Câmara Municipal de Foz Senhor Erton René Newhouse, secretário da Fazenda de Foz do Iguaçu Antônio Aparecido Sápia, secretário de Esportes e Lazer de Foz do Iguaçu Excelentíssimo vereador Protetor Jorge Diretor administrativo e financeiro da Prefeitura de Foz do Iguaçu, Lucimara Zenati Excelentíssimo vereador Caco Kellen Trento, diretora de apoio governamental da Prefeitura de Foz do Iguaçu Senhor Elias Andolini, presidente do Conselho Consultivo da Ordem Demolei Senhor Fuad Mejana, diretor de captação de investimentos da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e captação de investimentos de Foz do Iguaçu Senhor Mohamed Dijazi, presidente da Sociedade Independente Islânica Também presente, Dom Dirceu Virgine, bispo diocesano da Igreja Católica Apostólica Romana Ney Patrícia da Costa, secretário de Administração e Gestão de Pessoas do município de Foz Aurea Cecília da Fonseca, diretora de superintendente de Foz do Iguaçu Senhor Amadeu, perdão, Aurea Cecília da Fonseca Segura a palta, com você Diretora superintendente do Foz Previo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Foz Senhor Amadeu Trevisan, delegado da Polícia Civil Senhor Kamal Osman, empresário representante do Centro Cultural Beneficente Islâmico Nilton Luiz Pérez, gerente da Companhia de Saneamento Público do Estado do Paraná, Sanepar Diego Ganter, representando a Secretaria de Saúde Tá com quem, Polaco? O Papa? O Papa? O Papa? O Papa? Eu tenho que avisar com quem está, Sérgio Chamamos a atenção das autoridades e do público presente para a entrada da primeira entidade a destinar nesta manhã, dia 7 de setembro do ano de 2017 em comemoração aos 145 anos de independência do Brasil A nossa avenida está sendo tomada pelo público que acordou nesta manhã para abriantar esse movimento de civismo brasileiro Então balões verdes, amarelo, azul e branco estarão tomando os espaços das arquibancadas, nas mãos das crianças, é claro, dos jovens, colorindo o nosso dia cívico e pátrio nesta manhã Senhoras e senhores, nosso respeito vem aí abrindo nosso desfile, Guarda Mirim de Foz do Iguaçu A Guarda Mirim de Foz, fundada em 26 de julho de 1977, completou este ano, portanto, 40 anos de fundação A instituição visa a formação técnico-profissional de adolescentes por meio de programas de aprendizagem Assim, formando cidadãos e profissionais qualificados, conscientes de seus papéis na sociedade Buscando a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura Conforme estabelece o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente A Guarda Mirim implantou a Oficina de Música como mais uma opção de capacitação e inserção do adolescente no mundo do trabalho A organização está representada neste evento pela Oficina de Música regida pelo maestro Vanderlei Aparecido da Silva E por alguns dos mais de 27 mil adolescentes que passaram pela Guarda nestes 40 anos É a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu apoiando o adolescente a conquistar o seu futuro Por meio dos seus conhecimentos e, é claro, habilidades para um desempenho eficaz no mundo do trabalho Colaborando assim para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária E você pode ajudar a Guarda Mirim sem gastar um centavo Deposite o seu cupom fiscal em alguma das urnas ou caixinhas espalhadas pela cidade Não jogue seu cupom no lixo, faça uma doação, adore com a Guarda Mirim A partir de hoje, então, quando você receber o seu cupom Você faz, então, a doação à Guarda Mirim de Foz do Iguaçu Que vai poder, então, se apropriar desse crédito através do programa Nota Paraná Atuando firmemente no propósito de transformação A Guarda Mirim de Foz do Iguaçu é referência do Estado do Paraná através do programa de aprendizagem A missão é promover formação técnica e profissional Tendo como valores o apoio ao aprendiz, a integração entre instituição, empresa, família, escola E o desenvolvimento de potencialidade A Guarda Mirim de Foz do Iguaçu tem como princípios a participação, transferência, interdisciplinaridade, qualidade de vida e efetividade A Guarda Mirim de Foz do Iguaçu faz parte da rede Proteger Que tem como objetivo principal alergar a todos aqueles que atuam na garantia de direitos de crianças e adolescentes Bem como a sociedade civil sobre a realidade do trabalho infantil Uma prática que se mantém coliqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo Milhões de crianças estão neste exato momento trabalhando E não estão usufruindo dos seus direitos à educação, saúde e lazer Aproximando-se do palante oficial Guarda Mirim de Foz do Iguaçu Primeira entidade a desfilar e recebendo os aplausos do público presente Senhoras e senhores sorriam e as tantas diretas estão transmitindo ao vivo Essa programação em rede de televisão, também nas redes sociais, Youtube, Facebook, LinkedIn No plenário online do site oficial da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu Além de outras quatro plataformas Vamos aplaudir a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu É uma ordem para a nação de cada indicada e indicação do caráter menorescente Umidade entre 11 e 20 anos Através da virtude do amor, religião, beleza, imortalidade, fidelidade, patriotismo e serviço Que são representadas pelas sete cores do arcoíris Em Foz do Iguaçu, a ordem internacional do arcoíris foi fundada em 18 de setembro de 2010 E desde então em realizando diversos trabalhos filantrópicos na cidade Em instituições como Largo Ferrinhos e Apai Senhoras e senhores, a ordem do arcoíris destinando E na sequência nós já podemos visualizar a ordem de remolência A ordem de remolência do Iguaçu, 187 A ordem de remolência é uma organização sem fins lucrativos Formada por jovens rapazes entre 12 e 21 anos A ordem de remolência é uma organização sem fins lucrativos E que tem como principal objetivo a formação ética e moral destes jovens Para se tornarem homens de bem na sociedade Vamos aplaudi-los O capítulo pós-Iguaçu, 187 da ordem de remolência O capítulo pós-Iguaçu, 187 da ordem de remolência O capítulo pós-Iguaçu, 187 da ordem de remolência Portanto pós-Iguaçu, 187 da ordem de remolência É a força do reverendo, em um rio que nos traz um grande abraço. Já está destinando Rotary Internacional. Rotary é uma organização de interesses e negócios e profissionais, do mundo do mundo inteiro e do mundo inteiro e da comunidade. Vocês são as comunidades, fomentando o elevado para a linguagem em todas as profissionais e promovendo a paz e a comunidade. A população do Porto está presidindo todos os centros de nove países. São os países virão de 150 mil e anos, 250 mil e anos, entre 18 anos e 12 anos. O capacidade da reticulinha dos seus adolescentes, encontrando 190 mil voluntários. A população do Porto está presidindo todos os centros de nove países. O Porto está presidindo todos os centros de nove países. O Porto está presidindo todos os centros de nove países. Aplausos 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 Cendejo Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 É só uma coisa só, mas se pode separar a memória da invenção, a fantasia da realidade. O Centro Municipal de Educação Infantil João de Aquino, fundado em 10 de dezembro de 2014, localizado no bairro Santa Rita, atende sob a direção da professora Noêmia Nunes Vagosa Martins e o Centro Municipal de Educação Infantil Vitório Basso, fundado em 30 de janeiro de 2009, localizado no bairro Parque Imperatriz, atende sob a direção da professora Catiele de Andrade Souza Mariano. Trazem para a avenida homenagem a brilhante escritora Ruth Rocha, que nos presenteou com essa linda frase. O processo de leitura possibilita essa operação maravilhosa, que é o encontro do que está dentro do livro, o que está guardado na nossa cabeça. Parabéns, professoras, crianças e ao público também presente. Continuando, o Centro Municipal de Educação Infantil Amor Perfeito, fundado em 16 de setembro de 2009, localizado no bairro Cidade Nova, sob o comando da professora Janice Adriano Pires, e o Centro Municipal de Educação Infantil Carlos Galto, fundado em 10 de dezembro de 2014, localizado no bairro Vila São Sebastião, atende sob a direção da professora Ivana e Ana Cosas de Lips, homenageia uma talentosíssima escritora Ana Maria Machado, que nos traz o seguinte prazo, porque eu também sou inventora, inventando todo dia um jeito novo de viver. Nesse momento, o Centro Municipal de Educação Infantil Três Lagoas, fundado em 1º de maio de 1990, sob a direção da professora Rosângela Telles Carminati, localizado no Grande Três Lagoas, e o Centro Municipal de Educação Infantil Cláudio da Silva Lourenço, fundado em 1º de setembro de 1998, sob a direção da professora Juliana da Paz dos Santos, localizado no bairro Sol de Maio, presta uma homenagem à escritora balanaense Helena Colodi, que nos disse, Deus dá a todos uma estrela, uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. O Centro Municipal de Educação Infantil Júlia Terrais, fundado em 1º de setembro de 1998, sob a direção da professora Delcy Loraine Belon, localizado no bairro Portal da Foz, homenageia na Avenida do Rio de Janeiro, que é um dos primeiros anos de Luísa da Silva, e agora sobre isso, o Estado de Educação Infantil, que é um dos primeiros anos de Diálogos, e a história da escola de Juizade, que é um dos primeiros anos de Luísa, o tempo todo está preparado no início de tudo, todos os anos de Gerardo na baralha de Calderão. A pessoa que foi a homenagem, a brilhante, poeta, e a cultura, e a arte, e a mente, porque se encontra nessa incrível prazo, que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da história, nem do direito, que ela volta a mim, e a toda a felicidade, e a vida de Deus, para fora, em cada um, e para todos. Parabéns! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O Ponteiro Lobato, que diz, um país que faz com homens e livros. Parabéns, professores. Parabéns, amigos. Ocupando a avenida neste momento, a Escola Municipal Santa Rita de Cássia. A escola foi fundada em 30 de junho de 1932, localizada na Vila Pérola e sob o comando da professora Sádia Américo Randam. É a escola, na sequência, Ponte da Amizade, fundada em 14 de fevereiro de 1978, localizada no lugar de Samira. Ocupando a direção da professora Márcia Cristina Cariel de Savariz. Nessas duas escolas encerram a homenagem aos escritores deste ano, escritores e poetas brasileiros. Uma finela homenagem ao escritor José Lins do Rico, que nos deixou essa frase. O espírito dos jovens, não faz mal aos que sabem envelhecer. Uma salva de palmas a todas as escolas que neste momento encenando, ocupando a avenida, a Escola Municipal, Ponte da Amizade. Parabéns professores, parabéns a todas as diretoras e diretores e a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns professores, parabéns a todos os alunos que participaram. Parabéns Parabéns professora Márcia Mais uma salva de palmas para a São Farra da Escola Municipal Fonte da Amizade Vamos aplaudir esse trabalho lindo Obrigado Parabéns 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 Aplausos 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 Ainda acompanhamos o desfile do Conécio Bartolomeu Vitre. Ainda acompanhamos o desfile do Conécio Martínez. Ainda acompanhamos o desfile do Conécio Bartolomeu Vitre. Ainda acompanhamos o desfile do Conécio Martínez. 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 O desfile do Conécio Martínez. O desfile do Conécio Martínez. Ainda acompanhamos o desfile do Conécio Martínez. Ainda acompanhamos o desfile do Conécio Martínez. Ainda acompanhamos o desfile do Conécio Martínez. Direcionados para a competência em um ambiente efetivo e seguro. Ampliando assim cada vez mais o universo cultural. E preparando-os para o exercício da cidadania em um mundo globalizado. Estabelecendo assim o ensino inteligente. Aqueles que nos acompanham online. Vem online, Youtube, Facebook, enfim. As mídias sociais já conseguem visualizar o colégio CAESP. Desfilando então neste 7 de setembro. Agora se aproximando oficialmente do falante oficial. A fanbarra também. As balizas também, Washington. O diretor-geral do colégio CAESP é o engenheiro professor doutor Fábio Rawat do Prado. Senhoras e senhores. Salva de palmas para o colégio CAESP. Que traz a sua fanbarra. Que fará uma apresentação no palco de autoridades. Já tivemos o desfile das bandeiras dos estados brasileiros. Afinal, hoje é o dia de comemorar a independência do Brasil. Colégio Marcaece, marcante realmente. Sobre a ligação, sua fanbarra. Aplausos. 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 Vamos lá. 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 Continua o destile do Colégio Educação Dinâmica Na sequência, para você que está acompanhando pela transmissão da TV Vai destilar a Escola Libanesa Brasileira e o Colégio Líbano Brasileiro A Escola Libanesa Brasileira e o Colégio Líbano Brasileiro Está em Foz do Iguaçu desde 2001 E atende auxílios de membros da comunidade árabe de Foz do Iguaçu Apertando o ensino de qualidade em língua portuguesa, árabe, inglês, agora sim Você que está acompanhando pela transmissão, já consegue valorizar a Escola Libanesa Brasileira e o Colégio Líbano Brasileiro A comunidade escolar acredita no povo na Calvão Brasileira e a Escola Libanesa Brasileiro Ativando e realizando seu trabalho local e suportamente ao comércio E atendendo que agentes ativos da comunidade do Foz do Iguaçu e também do Brasil A Escola Libanesa Brasileira porta também nos animais Para a realização da cultura e da região de Cláudia Trazendo para aguardar muitos estudos de seus atentados E atendendo a cultura emtenção E atendendo para agosto à 상황 de condições do livro É o 6º Afecta Blue A Socialânia Brasileira porta também nos animais A única foi a primeira marxilla de Bolasileiros A primeira marxilla deoba Com victimas Par Patterns E a 2º A Ser Jelly Bem-vindo ao Brasil por essa data, e sem ser um amoroso em fazer parte dessa grande festa. Colégio Vicentino São José. Senhoras e senhores, salva de palmas, o público presente, Colégio Vicentino São José. As filhas e irmãs filhas da caridade de São Vicentino, que em Paulo, chegaram ao município de Foz do Iguaçu, no ano de 1947. Para aqui se sediarem a obra de educação, estabelecidas nas salas da Casa Paroquial São João Batista, iniciaram seu trabalho com apenas 164 alunos. Ao celebrar em 2017 seus 70 anos, o Colégio Vicentino São José cresceu e se desenvolveu. Por isso, destaca a participação de todos os profissionais da educação, ex-alunos, alunos atuais e suas famílias. Todos os colaboradores que contribuíram ao longo do tempo e continuam contribuindo para a construção dessa história, feita de desafios, superações e avanços. Nesse destino, eu acho, também a participação da Dona Maria Oliveira, que tem 87 anos, uma das primeiras alunas, aluna do ano de 1948. A primeira aluna, então, uma das alunas do início da Escola Vicentino São José. Parabéns à Dona Maria. Todos os esforços empreendidos pela equipe do Colégio São José, consolidaram a instituição como referência em educação no cenário iguaçuense, embasada pelo pensamento crítico e concretizada na prática social humanizada, amplamente inspirada pela vida e obra de São Vicente de Palma, o fundador da educação vicentina. Nesses 70 anos, o Colégio Vicentino São José tem a clareza do seu papel na educação, pois vencendo os obstáculos de empreendedores moças, que conseguiu assegurar o ensino de qualidade e oportunizar a formação integral dos estudantes, que passaram por seus educadores, frequentando suas salas de aula e tiveram todo o carinho e cuidado com as pessoas. Vida essa caixa. Vida essa caixa. Vida essa caixa. Aplausos Aplausos Ainda destinando o Colégio São José, Educação Vicentina, comemorando 70 anos em Forte Iguaçu. Faço-lhe uma confidência, Dona Patrícia Montalha, que até eu fui alfabetizado na educação. Aplausos 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 O Brasil é o Brasil! O Brasil é o Brasil! O Brasil é o Brasil! Não se sente! Vamos ao Brasil! O Brasil é o 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 Brasil! A equipe do Corante Humberto, a animatividade de Chile em colaboração com a Pátria. Há mais de 24 anos, com esse trabalho da educação que vai domerçar o incidério, acreditando que o patriotismo e o orgulho da nação é uma lição que não pode defender basicamente com a prensa de aula. Olha, o colégio iniciou as atividades no ano de 1993, com a denominação Tugu, ofertando a educação infantil. Diante da procura pela comunidade, necessitava então ampliar o prédio, o fornecimento da forma gradativa e o ensino fundamental, atendendo atualmente mais de 500 alunos. A partir de 1º de outubro de 1998, ocorreu a mudança de nomenclatura do estabelecimento de ensino, passando a ser denominada Escola Aberta, Educação Infantil e Ensino Fundamental. O colégio meta tem por finalidade ministrar a Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio, de acordo com os principais, com os princípios, perdão, psicopedagógicos e filosóficos que nós tenham a sua ação educativa, valorizando a ética e a formação de atendimento. A comunidade escolar dessa instituição deseja formar alunos, autores e futuros empreendedores e acredita que só será possível chegar numa sociedade em que, onde caibam todos, se também nosso modo de conhecer conduzirem com a visão do mundo, da qual caibam muitos mundos e conhecimento e também comportamento. Os colégios Berta e San Blas são uma imagem concreta que podemos solidificar os nossos costumes e uma união de culturas totalmente diferente. Olha, nós já podemos acompanhar aí o colégio San Blas do Paraguai. Vamos aplaudi-lo. E também traz a sua fanfarra, exemplo do 10 de junho, hein? E olha, essa fanfarra, meu, eu aprecio, viu? Uma belíssima fanfarra, o colégio San Blas foi dada em 3 de fevereiro de 2001 e o colégio San Blas tem a clara convicção de trabalhar pela formação integral dos seus alunos, buscando sempre o melhor caminho pedagógico para o futuro do país, viu? Olha, Patrícia, estou encantado com a apresentação de fanfarra, estamos no 10 de junho, no ano desse 7 de setembro. E aproveitamos para incentivar as escolas continuarem a reacindir essas chamas da fanfarra. Quem sabe o futuro próximo tenhamos um evento com a fanfarra no município de Porto Iguaçu. Lançado de barril. Lançado de barril. Lançado de barril. Lançado de barril. Música 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 Parabéns, Colégio Berta e Colégio Sambas, nesta união, nesta mestra do desfile cívico-militar deste 7 de setembro. Música 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 O escotismo é um movimento de jovens que conta com a participação comunitária de adultos que os vão seguir em sua formação. A metodologia de aprender fazendo crianças e jovens assumir o seu próprio desenvolvimento devido a todos os relacionados, é claro, adquirir o conhecimento básico sobre todos os assuntos que encontram o seu crescimento através do trabalho e que os jovens não desenvolvem sua socialização. O escotismo será muito útil para a vida. Então, aqui, o escotismo é um movimento de jovens que os jovens são muito importantes, é claro, adianta o escotismo dele colocado, no seu corpo, no ar, tudo separado, no seu corpo, 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 no seu corpo. O escotismo é um movimento de jovens que não desenvolveu o seu corpo. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, salva todas as autoridades e o público presente, colocando-se sempre reta para servir. E já disse há alguns milhões de pessoas, que quem não vive para servir, não serve para viver. E já disse há alguns milímetros de etapa. dia. Meninos e meninas de qualquer terra religiosa podem participar, hein? Comunidades entre 10 e 15 anos de diferentes classes sociais, cor, religião, todo mundo é igualmente aceito no movimento dos depravadores. Eles reúnem-se uma vez por semana aos domingos, pra aprender a desenvolver talentos, habilidades e o uso pela natureza, viu Patrícia? Os bairros praticam atividades da hora livre, como atrapamentos, caminhadas, escaladas e exploração nas páginas. A gente tomara o seu, bem-vindo, pode, tomara o seu, bem-vindo, tem contato nessa casa. Até pra ouvir o som, quando ele se aplastou. O som sabe esbater no asfalto. Lindo de sire, os depravadores de Forte e o Sul. Os depravadores trabalhem aqui, procurando a utilidade, a oportunidade, a particularidade da população do Pé, da pessoa que trabalha no sul. Para que algum dia, o amor a Deus, a gente vai ficar, o que eu faço, a pessoa que vai ficar, a pessoa que me desculpa. O que é o sire, é o sire da audiência? A pessoa que vai viver no... Porque, a gente vai ser bem, porque o que eu faço? O que é o sire? 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 Aniversário, hoje mais um aniversário E que, pelo amor ao clube Estão aqui na Avenida representando A Marisa Bueno e o Alonso Bueno A eles nós pedimos uma salva de válvulas A os aniversariantes dos dentro-amadores Já está na Avenida o Clube de Aventureiros O Clube de Aventureiros é o nosso programa O Clube de Aventureiros é o nosso programa O seu objetivo é auxiliar os pais Ou auxiliar ele é o nosso programa O governo de qualquer institucional O seu dicinho é o seu filho E eu sou tão capaz de fazer você Ou é a nossa próxima igreja Ou eu sou uma pessoa Como aluno, você não sabe Eu sou um pedido de casa Eu sou uma pessoa Essposos, eu sou um pedido de casa A CIDADE NOVA Agora, já atendido... O campo televisivo, o CPG Chahua de Foz do Iguaçu Centro de Tradições Cauchas, fundado no dia 4 de maio de 1985 Casa tradicionalista da cultura do Rio Grande do Sul Hoje com quatro invernadas artísticas Mirim, juvenil, adulto e veterano O lema do Chahua é com vins e lança na mão, tudo pela tradição O patrão 2017 é o Ivo Damiã com a sua Nilva O vice-patrão, Nilson Paulo Chuc e Marveni Brandinha da 12ª região tradicionalista Bárbara Nieva Ribeiro Paes Primeira prenda Mirim, Dani Gabriela Maraniza Silva Primeira prenda Jumelil, Alana Magliara Ribeiro Paes Primeira prenda adulta, Marciane Rupertau Primeira prenda veterana, Berenice Celina Luerner Primeiro peão Mirim, Antony Gabriel Maraniza Silva Primeiro peão Jumelil, Eduardo Henrique Cristaldo Primeira prenda adulta, CPTG, Carolina Scherfer E a Zaque, Jumelil, Eduardo Henrique Cristaldo Primeira prenda adulta, CPTG, Carolina Scherfer Olha só, mais já tem que o Sul é o meu marido É o meu marido, 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 é o meu marido Para a Rafa, Santa Catarina e o Grande do Sul E o meu marido, a Rafa, a Rafa, a Rafa E o meu marido, a Rafa, a Rafa, a Rafa O fim se lança na mão Tudo pela tradição Parabéns ao senhor Trino Neto do Jardim Petrópolis Hoje comemorando 100 anos de idade Salve de palmas Convidamos o público de Cine Para visitar os instantes da Feira do Livro Que estará aberto ao público A partir das 16 horas Lá no Complexo Gordim O prédio que abriga Secretaria Municipal de Educação Abertura oficial do evento Às 19 horas Às 21 horas Chocou Zé Cavaleiro Na abertura, participação da escritora Da literatura infantil Já homenageada esta manhã Ana Maria Machado Pessoal O Pós-Iguaçu está sendo reconstruída Aos poucos e gradativamente Dentro de emprega A região do Grande Morumbi Vai ganhar mais uma unidade De pronto atendimento Uma UPA 24 horas Uma conquista recente Nos esforços do prefeito Chico Brasileiro As obras estão em fase final De conclusão E ampliação É isso mesmo O posto de saúde Do Morumbi Agora A TV Câmara Continua a transmissão Do desfile De 7 de setembro Dia da Independência Do Brasil E agora A gente vai Bater um papo Com os vereadores Que estão prestigiando O desfile Aqui na Avenida Paraná Na região central De Foz do Iguaçu Ao meu lado Vereador Celino Fertrin Vereador Um bom dia Para o senhor Gostando bastante Do desfile Com certeza Muito feliz O primeiro 7 de setembro A qual faço parte Aqui no Palanque Representando o Legislativo E quando se fala De 7 de setembro Lembramos do verde e amarelo Onde é muito claro A questão que se lembra Do Brasil Onde o filho Não foge A luta Em que podemos também Lembrar Do hino Da Independência Sou PDTista Sou filhado ao PDT E temos também Como hino Que é uma alegria Estar aqui Na vinda a Paraná Hoje Comebrou o 7 de setembro Com essa alegria Grande satisfação De estar aqui Representando o Legislativo Onde o público presente Demonstra a credibilidade A qual vem voltando A política Na nossa cidade De Foz do Iguaçu E esse agradecimento especial Queremos colocar Aqui a todas as pessoas Que votaram em nós E aqueles que não votaram Mas que possam realmente Fazer parte conosco Sempre Unidos Dando as mãos E viva a Foz do Iguaçu Através desse 7 de setembro Maravilhoso Nosso agradecimento especial A todos vocês Que nos acompanham Parabéns Foz do Iguaçu Nesse 7 de setembro E viva a independência do Brasil Que possamos sempre lutar Por essa independência sadia Unidas Obrigado a todos Muito obrigado Um ótimo desfile Amém Obrigado a vocês Um sucesso a todos vocês Muito obrigado Foi o vereador Celino Fertrin A gente está aqui no palco No palanque das autoridades E agora ao meu lado A vereadora Rosane Bonho Vereadora Bom dia Como está o desfile? Maravilhoso Isso é maravilhoso Para a comunidade De Foz do Iguaçu Eu como vereadora De primeiro mandato Estou amando Estar aqui junto Com a comunidade E podendo prestigiar A nossa cidade Nesse 7 de setembro Que é maravilhoso Parabéns a todos os munícipes E eu acredito que o prefeito E a Câmara Municipal Estão muito felizes Com o povo aqui presente Muito obrigado Está lotada a Avenida Paraná Está coisa mais linda Mais linda Maravilha Parabéns a todas as escolas A todas as entidades Que desfilaram Foram muito bem Parabéns a todos Muito obrigado Um ótimo desfile Obrigada Obrigada a todos Essa foi a vereadora Rosane Bonho Ao meu lado Chegando aqui também O vereador João Miranda Vereador O que dizer Desse desfile De 7 de setembro Bom dia É uma alegria muito grande Hoje está 7 de setembro No dia da independência Brasileira Está participando De um desfile Que é maravilhoso Foz do Iguaçu Está de parabéns Todas as equipes Que participaram Desde as escolas infantil As escolas de ensino médio Todas as escolas Estão de parabéns mesmo Na área da educação E todos os que participam Desse desfile A comunidade iguaçuense Está de parabéns Eu só estou Bastante feliz Por isso que está acontecendo Em Foz do Iguaçu Uma nova reconstrução De Foz do Iguaçu Dia da independência Brasileira Senhor como se sente No primeiro mandato Do senhor Participando dessa festa É uma maravilha Para nós Para mim está sendo Uma grande alegria De estar participando O primeiro desfile Dia da independência 7 de setembro Aqui nessa grande Foz do Iguaçu É o que é maravilha Maravilhoso para mim Está dizendo Hoje sendo Uma autoridade Vereador De Foz do Iguaçu João Miranda Muito obrigado Um ótimo desfile Obrigado Obrigado Vereador João Miranda Conversando com a gente E está chegando Aqui também A vereadora Adriana Luiz Vereadora Bom dia Como está o desfile? Está muito lindo Estou aqui muito emocionada Eu como professora Também Vendo as nossas crianças As nossas escolas Toda a nossa sociedade Nesse dia tão especial Comemorando a nossa independência E homenageando a nossa nação O nosso Brasil As escolas hoje trouxeram um tema Bastante importante Falaram dos escritores Muito orgulho do que eles mostraram Aqui na Avenida Paraná Muito orgulho Não podemos deixar de homenagear Os nossos escritores O pessoal que fez parte De toda essa história Nossa Do nosso Brasil Então eu estou muito emocionada E o pessoal está todo mundo Parabéns Está certo Muito obrigado Vereador Eu agradeço Então a gente continua Aqui essa transmissão Na Avenida Paraná E a partir de agora Você acompanha também O desfile Uma das partes mais esperadas Do desfile Que são as forças de segurança E também as forças armadas Do Brasil Continue na TV Câmara O desfile Fiquei streakish Que são as forças armadas Que são as forças armadas Fiquei 816-1999 camaradas Da direita 25 26 A Câmara do Brasil 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 Na Câmara do Brasil Nas nossas galerias de honra Bem aí O destino da polícia civil Um órgão de sistema Segurança pública Que tem como incumbência Em todo o território estadual A preservação da ordem pública E o exercício De polícia judiciária Administrativa E de segurança Com a prevenção Repressão E a apuração Das infrações penais E atos antissociais Na forma estabelecida Pela legislação Em vigor O exercício da justiça depende e muito do trabalho, do ar do trabalho realizado pelos nossos policiais civis. Polícia civil que vem com os seus motorizados, mas também conta com um grupo ali participando também. Prazer em sua paixa. E daqui a pouquinho nós teremos a condição... De visualizar melhor. De visualizar. E o amigo que está em casa assistindo o desfile através dessa brilhante apresentação da TV Câmara, a quem nós agradecemos pela presença e pela cobertura. Nós destacamos que atualmente, além da sede da 6ª Subdivisão Policial, a instituição atua em volta com o Conselho de Delegacia Municipal, O desfile da Polícia Civil aberto convidando os pais, A gente está entrando para o cuidado, para que os traficantes se tiverem a cuidar dos nossos filhos. E parabenizamos a Polícia Civil pelo primeiro trabalho de repressão com o tráfico de drogas em nossa cidade. E agora procedemos ao desfile, autorizado na Polícia Civil. No começo da viatura do Lucreia, a Delegacia da Criança de Amadecente de Póssio Passou. Também na viatura da Delegacia da Orelha, e também na Delegacia do Polícia do Póssio Passou. O Criança de Amadecente de Póssio Passou. Policial à estrada e destruiu o trabalho da Minas Gerais. Hoje o dia, em que os filhos vêm libertar o todo teu mundo de Pantobai, liberar um uniforme das forças de segurança do nosso estado. Agradecimentos à Polícia Civil do Estão São Paraná, Barra Civilizar Policial do Departamento da Saúde. Agradecimentos à Polícia Civil do Departamento da Saúde. A Polícia Civil do Departamento da Saúde. A Prefeitura de Foz do Iguaçu em breve vai resolver de uma vez por todas os problemas de buraco no asfalto do município. Em breve teremos a primeira usina de asfalto da cidade. A compra da maquinagem já está sendo realizada pela Prefeitura. Em pouco tempo, Foz do Iguaçu vai ganhar um novo tratamento na paventação asfáltica do município. Nossos agradecimentos à Guarda Municipal, ao Pós-Tramp e à Polícia Rodoviária Federal pela valorosa contribuição na segurança do desfile. E queremos agradecer também a Sanepar pela água sentida. Agradecemos aos colegas de imprensa que fazem presença na cobertura desse desfile cívico-militar de 7 de setembro. Agradecendo aos emissoras de rádio, televisão, jornal, revistas, veículos online. Muito obrigado pela presença e pela cobertura. Agradecemos aos diversos servidores municipais que também estão compondo a equipe de apoio ao cerimonial da Prefeitura de Foz do Iguaçu na organização desse desfile. Sem a vossa participação não poderíamos organizar essa solenidade. Muito obrigado a todos. Já está iniciando o desfile a capitania fluvial do Rio Paraná com o seu desfile de motorizado. A Viatura Especial de Segurança de Intrativo Aquaviário revoca a embarcação de cascos... Olha aí. Então, aqui, então, essa embarcação, essa lancha que faz a patina do Rio Paraná com o Rio Paraná com o Rio Paraná com o Rio Paraná com o Rio Paraná. O que transforma a mancha de patrulhamento de palmináveis, partizada como pintado. A mancha pintada é utilizada na mancha de piscinação do traço igualitário, ensino profissional marítimo, busca em salvador e serviço de reservatório de municípios de estado no Pará. Olá, para você que nos acompanha pela TV Câmara, esse desfile cívico-militar de 7 de setembro aqui na Avenida Paraná e nós vamos conversar um pouquinho com o público que veio prestigiar esse belíssimo desfile hoje aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Carcelito Ribeiro. O que o senhor está achando do desfile? Muito legal o desfile, né? Eu sempre venho quando posso, né? Alguns desfiles, mas hoje está bem diferenciado, né? As escolas, né? São tudo muito legais, adorei mesmo, de verdade. E o que mais chama a atenção esse desfile? Com certeza eu adoro as bandas, né? A mulher integrada na polícia militar, no bombeiro, em todos os órgãos de segurança, a mulher está aí junto. E isso eu admiro muito, né? Tá bom? O que mais me chamou a atenção é a banda em si. Obrigada. Vamos conversar também aqui com esse pai aqui, que eu estou vendo, que está com uma criança no colo. O senhor está prestigiando o desfile. O que o senhor está achando desse desfile hoje? O desfile está muito bonito, né? Respeitando todas as normas que existem para civismo, muita apresentação muito bonita do exército, da marinha, da aeronáutica. E tem que incentivar eles, né? Tem que mostrar para ele a nossa pátria, tanta coisa ruim, né? Que mostra do Brasil, tem que mostrar o que tem de bonito no país. Em especial, o senhor veio acompanhar alguém desfilar aqui ou o desfile num todo? É o desfile militar, principalmente o desfile militar. Ok, obrigada, obrigada. E é isso aí, a população participando, prestigiando. E agora você acompanha uma das partes mais esperadas, que é o desfile dos carros militares. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Ok, obrigada. O acertamento de controle do espaço aéreo de aeronaves que operam nas fronteiras do Brasil, Argentina e Paraguai. E nesse momento, as viaturas da Polícia Rodocária Federal em que destinam do destino e cinco militar de 7 de setembro. Na sequência, teremos o Corpo de Moleiros. Já no campo do seu vídeo, o Corpo de Moleiros que tem a medida de aproximação, comandado apresentador Jorge Nassim Silva, e com o seu colaborador, o cartão Edson Bernal Rodrigues. O Corpo de Moleiros. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem diria Com seu antecessor O sedã Passat E uma Chev 500 E esse O famoso Escorte Com teto solar Já entra na categoria dos antigos também Na década de 80 Isso fazia muito sucesso Muito sucesso, com certeza Olha lá quem vem Motociclistas de Força Iguaçu Vem aí o grupo de motociclistas O motociclismo em nossa cidade cresce a cada dia Por isso os motoclubes e motogrupos de forma organizada Buscam conscientizar a todos sobre os cuidados na condução de motocicletas Eles realizam eventos culturais com a finalidade de disfundir o espírito do motociclismo Aos amantes das suas rodas Os motociclistas de Força Iguaçu Sentem-se honrados em participar desse discípulo de 7 de setembro Que comemora a independência do nosso Brasil E eles veem um grande número, hein? Vamos lá, façam o show de vocês Motos potentes atuais E também circulam motos do passado Aliás, esse final de semana a Força Iguaçu Deu um encontro de Harley Davidson, né? As bandanas também estão por aí? São as femininas da fronteira É um grupo de motociclistas femininas Que também sempre participam das comemorações aqui em Força Iguaçu Patrícia, vem aí O desfile do Iguaçu Muito bem, a Associação Iguaçu de Automotivos de Força Iguaçu E região oeste do Paraná É uma associação civil de caráter cultural, recreativo, filantrópico, assistencial e social Sem nenhum fico lucrativo Eles vêm sonorizando Esse do Sili também, olha aí A brilho de silha é essa silveirado branca Com a sua carroceria Completamente sonorizada E um corcel Era nos anos 70 Temos um Fusca alongado Um Alimo Fusca E esse Opala Comodoro, hein? Sucesso nos anos 80 e 90 É do seu tempo, olha Mais um Landau Desfilando Do grupo dos Igualdos O Tropala e o Opala Coupé E esse o Diplomata, o top da linha Chevrolet nos anos 80 Vale destacar, Washington, que hoje os Igualdos já conta com mais de 419 associados Foi fundada pela jornalista Edley de Oliveira O jornalista Edley de Oliveira, Oliveirinha Jonathan de Almeida O Nelson Greteschi, que veio com aquele Fusca com um Sky Window improvisado Além de ter como prioridade a realização e participação de encontros municipais, estaduais, nacionais e internacionais O curso precisa colaborar com ações beneficentes em saúde e entidades e pessoas necessitadas e menos favorecidas Além de ser mais uma via de atuação do Instituto Nacional E agora já confirmada a pista de arrancada de voz Com emenda de 1 milhão e meio já garantida no orçamento A emenda vem do deputado federal Fernando de Acombo Contando com o apoio do prefeito estipo brasileiro, do vice-nilson Bobato E a implantação da estimela trará benefícios diversos Não só a cidade, mas a região oeste, a tribo-estranteira Com a apresentação de uma mídia gratuita do nosso potencial político para o Brasil E a geração de empregos, mutuação e renda em voz Que hoje possui uma das sete maravilhas do mundo As Cataratas do Iguaçu Muito bem, equipe em voz, 4x4 aproximando-se Já fazendo alguns palavrismos, algumas apresentações ao longo da caminhada Fundada em 30 de novembro de 2002 Associados 40 membros Debutante, então, faz 15 anos em novembro, então A associação de equipe FOS 4x4 40 membros associados, presididos pelo Carlos Sambaense O objetivo fundamental da equipe FOS 4x4 Compreende o desenvolvimento de atividades off-road, fora de estrada Como trilhas e competições nacionais e internacionais Incentivando a realização com segurança Promover e apoiando viagens, eventos culturais, sociais e esportivos Participando de atividades sinantrópicas e assistenciais Zerado pela eliminação de atividades presidiciais ao meio ambiente Incentivando o espírito de liberdade e fraternidade entre os integrantes Está então a equipe FOS 4x4 participando deste desfile de 7 de setembro Recebendo aplausos, recebendo a admiração do público presente e também das autoridades Você que nos acompanha pela televisão, pela internet, essa é a equipe FOS 4x4 E mais uma vez, o Steve Willis fazendo presença Essa é uma rural, né? Essa é uma rural Pelo menos era Não, acho que é E esse é o Tomara Quejova E esse é o Tomara E esse é o Tomara É o Polaco que está, não é o Paulo Muito bem, aproximando-se a sua última apresentação A última apresentação deste desfile de 7 de setembro Vem aí, CDG Estância Crioula e o CDG Chahua O Centro de Tradições Gaúchas Estância Crioula Foi fundado em 2 de junho de 1994 Você que nos acompanha pela televisão Você que nos acompanha pelas redes sociais Youtube, pelo Facebook Já vai conseguindo visualizar Então CDG Estância Crioula e CTG Chahua Tem como lema nessa instância cultivando as tradições O primeiro patrão foi o Sr. Arthur Gustavo Real E o atual patrão é o Sr. Jair Marcial Flóis É uma entidade sem fins lucrativos Tem um caráter cultural Cuja finalidade no primeiro momento É resgatar, claro, a cultura das tradições gaúchas Onde é ensinado às crianças, aos adolescentes As danças tradicionais Trazendo pra perto também Os cossumes O povo chimarrão, claro que sim As comidas típicas, como o peijão tropeiro O arroz carreteiro Delicioso Arroz carreteiro O tradicional, como será o fogo de chão Entre outros, né No fogo de chão tem a tertúria livre Que é a música, boas conversas Sobre a tertúria, sobre o tropeirismo também O CDG Estância Crioula Tem se mostrado presente Em realizações de vários eventos Com artistas e músicas nativas gaúchas Bem como em rodeios Com grande representatividade Grande representatividade canteira Vamos aplaudir o CDG Estância Crioula Que Deus deixa a rua As tradições gaúchas serão adidas Pelos CDG E o CDG Estância Crioula E o churrasco Desfile de 7 de setembro Independência do Brasil O Brasil está quase chegando ao fim Aqui na Avenida Paraná Na região central de Foz do Iguaçu A gente vai conversar com mais algumas autoridades Aqui presentes Que prestigiaram essa grande cerimônia Aqui na Avenida Paraná Em Foz do Iguaçu Ao meu lado eu converso novamente Com Rogério Quadros Presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu Avaliação do senhor Sobre esse desfile de 7 de setembro Muito positiva O público compareceu em grande número aqui Nós tivemos a apresentação de várias escolas As forças de segurança aqui Muito bom A gente fica feliz Que nesse dia 7 de setembro A população de Foz do Iguaçu Tem um ânimo Uma nova perspectiva E nós sabemos que temos muito trabalho a realizar Parabéns a todos Que participaram desse evento Principalmente ao público Eu fico muito feliz Muito obrigado presidente Eu agradeço as palavras Eu vou conversar agora Também está chegando aqui O vice-prefeito de Foz do Iguaçu Milton Bobato Bom dia para o senhor Bom dia O que o senhor achou do desfile? Ótimo, excelente, brilhante O tempo ajudou O clima ajudou Mostra o civismo da nossa cidade Mostra o que a cidade tem de melhor O que a cidade apresenta Como representação do que é a nossa diversidade Do que nós podemos ser Do que nós temos de melhor Os iguaçuenses hoje deram uma prova Que de civilidade em Foz do Iguaçu Principalmente um grande número aqui na avenida Sim, um grande número na avenida Mostra que também Esse local é um local ótimo Para a realização de desfile Agrega as pessoas Acalenta Enfim De um clima de absoluta cordialidade De absoluta animação Com o civismo brasileiro Bobato, como que foi participar desse desfile E sendo o primeiro mandato como vice-prefeito Com muita honra, muito orgulho De fazer parte desse momento da cidade Tá certo, muito obrigado Agradeço Obrigado Para todos nós Obrigado Ok Esse foi o vice-prefeito de Foz do Iguaçu Nilton Bobato Espaço um pouquinho aqui apertado Estamos no palanque das autoridades E chegou aqui ao meu lado O prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro Prefeito, bom dia O que achou do desfile? Espetacular Demonstra que o povo iguaçuense Mais uma vez Vem às ruas Para demonstrar o amor à pátria Sua participação Seu otimismo Com a nossa nação E a crença Que o Brasil está acima de qualquer outra dificuldade O Brasil é a nossa nação É o nosso amor É o nosso orgulho Então o povo iguaçuense Deu uma resposta positiva Participando E um desfile muito bonito Organizado Com a participação de todas as forças E de todas as entidades presentes Realmente foi um dia espetacular Para Foz do Iguaçu Ao contrário de outros anos Hoje esse desfile foi tranquilo Sem manifestação Dia da independência E o povo brasileiro também Está naquele sentimento de esperança Qual que é a mensagem Que o senhor pode passar aí Para os iguaçuenses Que estão à espera De dias melhores na nossa cidade Otimismo Trabalho Dedicação Amor ao próximo E defender nossa cidade Defender nossa pátria É defender a nossa sociedade E o nosso futuro Então eu tenho certeza Que hoje Esse dia Foi a celebração Desse encontro do povo de Foz Com o civismo E com a nossa pátria E defender acima de tudo também Especificamente Foz do Iguaçu Que é uma cidade Que cada vez mais O seu povo acredita Olha para frente Ver que tem grandes oportunidades Pela frente E eu estou muito otimismo Com isso E quero transmitir E transmitir ao povo iguaçuense Otimismo Trabalho E dedicação Para o Foz Está certo Prefeito Muito obrigado Agradeço Um ótimo dia Para o senhor Então quem esteve ligado Até agora Na TV Câmara Acompanhou aí Todos os detalhes Desse desfile De 7 de setembro Dia da independência Do Brasil A TV Câmara aí Que começou Desde as 9 horas da manhã Essa transmissão Mostrando todos os detalhes As várias entidades De Foz do Iguaçu Escolas municipais Escolas particulares Entidades civis Enfim Muito obrigado Pela companhia Muito obrigado Por tudo Todos esses detalhes Você pode rever Durante a programação Da TV Câmara E também Nas redes sociais Um ótimo dia Para você